Ligação ilegal... Ligação ilegal significa que o impacto tem receitas, mas não é ilegal, então o orçamento está com o Estado, mas não é ilegal, então o orçamento está com o Estado, mas não é ilegal. Ligação ilegal significa que não é ilegal, então o orçamento está com o Estado, mas não é ilegal, então o orçamento está com o Estado, mas não é ilegal. Antes da Servis Investigação Criminal, mas sobre linha de conexão internet ilegal, fornece os companhia PTN Patamboa Indonesia, para a companhia elite de Adili, lhe os torne Telemor e a post-administrativa do Balibo, município Bobonaru, onde fornece internetmos do Ministério Balung. Celestina Teles, Elugayu, Jemen.